5 passos pra você juntar dinheiro e sair do Brasil 5 passos pra você sair do Brasil, pra você juntar dinheiro e sair do Brasil Por que a gente decidiu trazer esse vídeo? Porque tem muita gente nova chegando aqui no canal E porque eu sei que você que tá aí do outro lado Tá fazendo planejamento pra sair do Brasil A atual situação do Brasil não é tão boa assim Muita gente quer sair do Brasil também pra estudar Ou em busca também de um trabalho melhor, de uma qualidade de vida melhor E a gente vai dizer pra vocês esses passos que nos ajudaram Até aqui hoje na Irlanda, né amor? É, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente faz questão de responder todo mundo No nosso Instagram, aqui no Youtube E eu vejo muito essa carência, as pessoas tão meio perdidas e falam Por favor, eu quero a ajuda de vocês E como é que a gente pode ajudar com o nosso conhecimento E compartilhando a nossa história pra poder você ir tentar se organizando E chegando também no seu objetivo Antes de começar o vídeo eu queria deixar uma frase pra vocês filosofarem junto comigo A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela Marco Aurélio Segura essa frase aí Porra Que você vai entender ela aí no caminho, no decorrer aí do vídeo O primeiro passo que você precisa fazer pra juntar grana e sair do Brasil É ter força de vontade, né amor? É, não adianta só ficar no campo das ideias e não agir Isso é uma coisa que a gente fala direto aqui Todo o conteúdo Que a ação é o que vai te ajudar Não adianta as pessoas, às vezes a gente recebe algum tipo de mensagem de assim Ah, eu quero fazer o intercâmbio e tal Mas a pessoa nem pesquisou nada, sabe? Fala que chegou até o canal, mas nem maratonou Olha, já tô dando aqui a primeira dica Tá conectado Fazer o que você vai embora a Flix É muito comum as pessoas, às vezes, esperarem as coisas acontecerem Então a gente tem que agir Força de vontade em tudo, em pequenas coisas Tenta sempre agir e se movimentar A força de vontade vai te dar energia a tomar atitudes que você não tomava antes Aquelas atitudes que você não via antes Por exemplo, se você tem o objetivo de vir pra Irlanda Você precisa juntar dinheiro E pra juntar dinheiro, o que você precisa? Aumentar ainda mais aquilo que você ganha Então, por exemplo, quando eu tava no Brasil ainda Eu tinha um emprego Então eu precisei ter mais dois empregos Dois empregos Pra poder estar aqui Não É, tu ficou em um período com três empregos e depois com dois Foi isso mesmo Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Um período trabalhando em três lugares Eu acordava bem cedo Porque eu tava muito focado no objetivo Então pra mim, não importava ali se eu dormia só quatro, cinco horas, às vezes, por dia Pra poder juntar essa grana inicial E poder sair do Brasil Então eu aumentei aquilo que eu ganhava Eu era jornalista, pra quem não sabe E eu trabalhei de manhã numa rádio Depois eu trabalhei Depois que eu saía da rádio eu ia pra uma faculdade Depois da faculdade eu ia pra a TV Onde eu trabalhava E nisso o Indy também tava focado ali Então nós dois focados A gente juntava dinheiro junto Então se você tá em casal Isso é um ponto a mais A gente tinha a mesma conta pra juntar dinheiro É, a gente desde sempre Acho que a gente, nosso namoro nunca teve isso Assim, ah, o que é meu, o que é seu Porque desde sempre a gente queria muito fazer intercâmbio E a gente compartilhava tudo ali Desde o início Eu acho que a gente já casou Já no dia que a gente começou a namorar A gente já casou Porque às vezes a gente vê que Alguns casais só tem essa conexão com estar casado E a gente já foi já compartilhando tudo Então o Rafa tava trabalhando em três lugares Eu trabalhava numa indústria o dia todo E aí vendia coisa pra minha mãe Vendia perfume Que minha mãe vendia bom Natura, Boticário Fazia um extra com ela Vendia perfume Fiz rifa Fiz brechão das roupas Corria atrás de coisas Pra poder fazer dinheiro Eu lembro que a gente comprava batom Mais barato, né Comprava um estoque muito grande de batom E vendia esses batons pelo preço de mercado Então a gente também conseguiu fazer uma grana Exatamente É aquele lance do foco no objetivo Porque, por exemplo Você pode falar Ah, Rafa, mas você é jornalista Eu não tenho uma formação aqui no Brasil Mas você consegue fazer uma coisa extra Pra ganhar dinheiro É Até esse exemplo que a gente queria trazer aqui O exemplo do Brigadeiro Sonhador Ele vendia brigadeiro Basicamente ele vendia brigadeiro Pra aumentar a renda e vir pra cá E no final ele acabou conseguindo fazer Uma renda bastante alta Vendendo brigadeiro na rua Mas o intuito dele era estar aqui Porque quando você quer sair do Brasil Chegar aqui Talvez conseguir mudar de vida Você precisa ter um investimento inicial muito alto Você deve estar se perguntando Quanto é que vocês gastaram no seu intercâmbio na Irlanda? Eu gastei 35 mil reais E a gente é de 35 mil reais Cada um Cada um Eu gastei 35 mil reais Quanto é, né, ó Que é um? E a gente precisou juntar dinheiro Foi um dia, né? Foram 3 anos assim Que a gente decidiu fazer intercâmbio e juntava dinheiro Só que o primeiro ano e meio A gente ficava assim Era juntando, parando Sempre apareceu alguma coisa pra resolver Porque tanto eu como o Rafa Já tinha responsabilidade com casa Com despesa de casa Desde cedo Não tinha, assim Meu pai ou minha mãe Vão me ajudar Vão me dar dinheiro A gente que dava dinheiro Então sempre foi muito difícil juntar dinheiro E quando a gente botou na cabeça Falou, ó Se a gente continuar nesse pique aqui Vai demorar 10 anos pra juntar dinheiro Aí o outro ano e meio foi Hard work A gente parou, assim De fazer A gente fazia nada Muita coisa Era engraçado Que os nossos amigos chamavam a gente Pra poder fazer alguma coisa A gente sempre falava, não É difícil Eu não tô dizendo que é fácil Não tô romantizando essa fase É difícil É dolorido Você vai se estressar Você vai falar Meu Deus Por que eu tô passando por tudo isso? Mas se você realmente quiser Alguma coisa E você não tem condição financeira Você vai demorar um tempo Vai ter que abrir mão De muita coisa Eu lembro que tudo que me chamavam Pra fazer Eu ia E aí eu fui fazendo dinheiro Fazer frila também Teve a micareta na minha cidade Que eu trabalhei Trabalhei, tipo Eu tinha que trabalhar na micareta Até 4 horas da manhã E aí no outro dia Eu acordava 5 e meia, 6 horas Pra ir pro meu outro trabalho Eu nem dormia Foram 5 dias direto Então assim São sacrifícios que a gente vai passar Durante a caminhada Às vezes a gente fica ali Procurando algo pra se inspirar E tem muita gente Que tá no mesmo caminho A gente às vezes pode achar Que é só com a gente Que acontece essa labuta A parte de não ter dinheiro Mas é uma coisa muito comum Infelizmente A gente não tinha dinheiro Pra estar aqui, viu gente? A gente foi juntando aí A gente foi se planejando Foi organizando Foi fazendo tudo direitinho Pra poder juntar Toda essa grana e estar aqui Então é por isso Que a gente vem falando Pra todo mundo aqui Que é possível Você que tá aí também Fazendo intercâmbio Sair do Brasil Pra morar em outro país Você vai precisar ter o foco A motivação O foco do objetivo É importantíssimo Porque você vai precisar Fazer uma pesquisa também Pra onde você tá indo Você vai precisar saber os pontos Custo de vida Essas coisas Sobre a Irlanda A gente tem tudo já Aqui no canal Mas sobre outros países também Você pode encontrar vários canais Inúmeros canais Pesquise Faça um planejamento Veja quanto tempo Você vai levar No seu planejamento Eu e o Indy A gente levou 3 anos 3 anos? Foi Tem gente que leva mais tempo Tem gente que leva 4, 5 anos Mas depois que consegue Juntar esse montante Chegar e tá focado no objetivo Porque tem que tá focado No objetivo Quando chegar também Consegue chegar aqui E crescer Né amor? Exatamente É isso É se movimentar E sair da bolha Né Rafa? É sair da bolha Porque por exemplo Tem muita gente que tá no Brasil Como eu e o Indy A gente não queria ter Uma vida normal O que é uma vida normal? Não tô dizendo que você Não pode ter uma vida normal Você pode querer ter uma vida normal Tá tudo bem Se você escolher a vida normal Mas por exemplo A gente não queria casar Naquele momento Comprar um carro Comprar uma casa E ter filho A gente queria sair dessa bolha Social A gente queria viver Outras experiências E aqui a gente tá aprendendo Que a gente também pode Depois daqui Viver outras experiências Maiores ainda Então por exemplo Quando o Indy falou Sair da bolha Veja que realmente Você tá gastando seu dinheiro Né? É Se vale a pena comprar Aquela calça de 300 reais Porque é uma calça Pra uma jovem De 16 anos É mais de 300 reais Veja se vale a pena Você tá gastando seu dinheiro Com coisas Que pra você Que quer sair do Brasil São supérfluas Né amor? Porque como a gente falou A gente precisou de abdicar De muita coisa A gente não saia com os nossos amigos Sempre Quando saia era pra Na pizzaria Pra gastar 20 reais Era tipo Eu por exemplo Eu amo carnaval Gente Eu não posso ver um negócio Um batuque Que eu já tô dançando Pulando em horrores E carnaval por exemplo Da minha cidade Feira de Santana Pra Salvador Eu não ia gastar muito dinheiro Se eu fosse pra pipoca Mas mesmo assim Eu não fui pro carnaval Porque era um dinheiro 50 reais que eu ia gastar Com passagem E o dinheiro que eu ia gastar Durante os dias Era 150, 200 reais Que eu não tava disposta A tirar do meu orçamento De intercâmbio Pra poder gastar Eu já pensava nos euros Que eu poderia comprar com isso Então é muito foco Como eu falei Não tô dizendo que é fácil Mas você tem que ver O que é que vai E carnaval vai ter sempre Então eu ainda vou ter dinheiro Pra chegar no camarote No carnaval E falar Se você tem vontade De sair do país Para tudo que você Tá fazendo aí agora Começa a fazer O seu planejamento Se inscreve aqui no canal Se você quer receber Conteúdo semanal Sobre intercâmbio Sobre viagens A gente vai tentar trazer Mais conteúdo relacionado A esse tipo de assunto A motivação Pra ajudar você Que tá querendo vir pra cá também Faz o seu comentário Aqui Porque o seu comentário É muito importante Pra gente saber O que é que vocês querem saber Sobre intercâmbio E sobre viagens também Que a gente vai estar trazendo E agora Não é pra falar só Sobre intercâmbio da Hernanda Se vocês quiserem saber Intercâmbio também Em outros países Pode chegar aqui E colocar nos comentários Fala qual país Você tem interesse em Porque a gente O nosso futuro Aqui depois da Hernanda Depende também Dos seus comentários Às vezes a gente Não pode responder Assim com uma semana Duas semanas Como a gente respondia antes Porque graças a Deus O canal tá crescendo A gente tá vendo Muitas mensagens positivas Mas a gente olha tudo E produz conteúdo Em cima do que vocês querem É isso aí Então se você ainda Não tá inscrito no canal Se inscreve no canal Entra no nosso grupo No Telegram E participa Pra receber informações Semanais aí Sobre intercâmbio Sobre motivação Pra sair do país Enfim E é isso aí A gente volta a se encontrar Na semana que vem E se vai embora